Onde é que você estava, Fauzi? Foi encontrar Jamil. Eu contei pra ele a verdade sobre Salma e Majda. Valide. Como é que você teve coragem de fazer isso? Jamil já sabia que a chegada da Majda foi uma armadilha sua, Dalila. Eu só confirmei. E se a polícia te chamar pra depor, o que você vai dizer? Eu vou dizer a verdade. Se não quiser ser presa, você tem que voltar pro Líbano. Aqui no Brasil você não pode ficar. Ou voltar pro Líbano, ou vai pra cadeia. Hoje, Orfãos da Terra.